Vamos falar da Gold Graf Tintas, é Gold Graf! Olha que legal, gente! Qualidade em tintas pra você. Sei que tá assistindo o programa Perescava agora. Sabe o quanto é boa essa tinta, a qualidade? Pinte a sua casa com Gold Graf. Gold Graf está presente aí nas principais lojas do ramo. Aqui em Perescava, todas, viu, gente? Todas, todas as lojas você vai encontrar Gold Graf, você vai encontrar em Rio das Pertas, vai encontrar em Sharky Arts, você vai encontrar em São Pedro, RR Tintas, lá em São Pedro. Você vai encontrar em todos os lugares, viu, gente? É Gold Graf. Pra você que é lojista e ainda não tem Gold Graf na sua loja, tá perdendo dinheiro, meu amigo? Porque o povo só quer Gold Graf, quer barato e boa. É a famosa tinta BB, barato e boa. Barato e boa, qualidade excelente. As principais matérias-primas usadas aí são de altíssima qualidade. Então, procure Gold Graf. Pra você que é lojista, é agora. Entre em contato nesse WhatsApp. Tá aí na tela pra você o WhatsApp. Entre em contato, gente. 99662-9611. 99662-9611. Gold Graf. Pra você ter na sua loja, ter a possibilidade e ter o material, custo-benefício excelente. Beleza? Gold Graf! Gold Graf! Gold Graf! Gold Graf! Gold Graf! Gold Graf! Gold Graf!